Música A passada nesse momento Numeral Aproveitando e informando que a gaminhada já está sendo servida a 15 reais Ali no parque fechado Música A BGF na pista A participação das meninas aí Buscando pontuações importantíssimas da quarta etapa No campeonato A Número 18 A Anaís Akemi Matsuda Passando Música Música Ficaram uma das equipes Música Aí nós temos a chegada da numeral 26 Música Também passando Acabou perdendo o óculos Acabou perdendo o óculos Se alguém está com o óculos da França por gentileza Vamos lá Música 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 Poucos metros de pista A Mariana chegando Primeira e segunda colocada Vamos ver como é que vai ser Recebeu a todo momento a indicação para chegar Na frente é o melhor 93 O tema da vitória vem chegando para confirmar a curva da esquerda Depois o volume reta para entrar na curva da esquerda Vem aí, a número 93 A bandeira quadriculada em volta à direção de prova Para acionar e acionar para líder da prova Cortando o giro e levou a emoção